E pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, será a Internacional empatar em 1x1 aqui na Arena Caxalão. E os bastidores dessa partida você confere agora no Vozão TV. E a Internacional empatar em 1x1 aqui na Arena Caxalão. E a Internacional empatar em 1x1 aqui na Arena Caxalão. E a Internacional empatar em 1x1 aqui na Arena Caxalão. Isso é vida, isso é estar vivo, isso é sonho. Vamos perseguir ele até o final. O que é que motiva a gente? É dinheiro, não é mesmo. Ontem eu vi uma coisa em comum, cara. Em cada fala lá dentro. É um sonho mesmo. É um sonho, cara, pra cada um que tá aqui. E eu ouvi duas ou três pessoas falando, cara, que se não fosse a bola, que se não fosse isso aqui, não saberia onde é que estava, cara. Entendeu? E eu pensei muito nisso, cara. E eu também parei pra pensar e falei, onde é que eu estaria se não fosse a bola nesse momento, cara? Onde eu estaria nesse momento aqui, ó? Quatro horas da tarde, cara. Aonde eu ia estar, cara? Mas uma coisa eu sei. Se eu não estivesse aqui, eu ia estar triste. Eu ia estar frustrado, cara. Porque eu não vivi meu sonho. Mas eu tô aqui, cara. Cada um tá aqui. Então vamos viver o nosso sonho. Vamos pra lá e vamos conquistar. Ninguém vai vir roubar o nosso sonho aqui, cara. Entendeu? Então vamos valorizar esses 90 minutos, cara. Pra ninguém. Mas um pro outro aqui, cara. E ver o nosso sonho. Vamos brigar pelo sonho do outro aqui, cara. Valorizar isso aqui mesmo. Fazer valer a pena esses 90 minutos. Depois esquece. Eu não sei o que vai ser depois. Mas uma coisa eu sei também, cara. Que acabando esses 90 minutos, independente do resultado, cara. Cada um vai estar aqui de novo se abraçando. Porque isso aqui é uma família. Aqui todo mundo gosta de estar aqui, cara. Então vamos fazer valer a pena. Vamos entrar ali, cara. E vamos fazer o nosso melhor jogo. O melhor jogo do campeonato é hoje. Vai ao nosso estado, céu. Santificado seja o nosso nome. Venha a nós, o nosso rei. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra, como no céu. Volta ao nosso caralho da noite. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdomos aqueles que tenham ofendido. E não deixeis cair em tentação. Vale, vale, o mal. Vem o portão. 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 Aplausos Aplausos O que é o gol? O que é o gol que empatava a partida e deixava a torcida à loucura deve ter um sentimento diferente, né? Importante demais, né? Pela situação que iniciou o jogo, né? A gente sofreu um revés no primeiro tempo e iniciamos bem o jogo, né? Infelizmente tomamos o gol e depois tivemos que correr dobrado, né? Para buscar o empate e tivemos um bom volume, uma boa iniciação de jogadas, finalizações dos nossos volantes. Vivos, né? De ponto a ponto também a gente vai somando, né? Os resultados também nos ajudaram, né? Mas mesmo com o empate ganhamos uma posição, né? E principalmente nos aproximamos dos 44, que é o número mágico, né? Faltam duas vitórias, cinco partidas, continua a batalha, né? Continua a guerra, hoje foi uma batalha que não saímos vencedores nem perdedor, mas acho que saiu todo mundo orgulhoso, né? Da equipe, o próprio torcedor, agradecer ao torcedor pelo apoio. Não vai em nenhum momento aplaudir o time no final, porque tá vendo, né? Que o clube, o grupo, os jogadores, todos nós estamos comprometidos, né? Vocês funcionários também, para tentar o máximo possível segurar a gente na Série A. A gente fez uma grande partida hoje, né? Só ressaltar isso daí, né? A equipe se doou bastante, né? A gente sabia que era um jogo difícil, né? E nessa competição, o importante é pontuar. Lógico que não foi o resultado que a gente queria, que eram os três pontos, né? Mas agora é juntar forças, né? Descansar o máximo que puder, e que a gente já tem outro jogo de seis pontos aí contra o Bahia. Foi um partido bastante complicado, bastante difícil. O equipo luchou até a final, derrotou na cancha, bueno. A seguir é na lucha, porque quedam cinco partidos bastante complicados e toca estar ao 100%. E graças a Deus, Deus nos honrou para que pudéssemos empatar o jogo ainda no primeiro tempo, né? Que nos deu uma condição de ter buscado a vitória no segundo. Infelizmente, não veio, mas jogamos de igual para igual com uma grande equipe que está buscando o título do brasileiro, né? E temos que valorizar sim esse ponto, porque foi muito importante hoje. Então, a gente buscar concentrar o máximo aí, focar o máximo para a gente chegar no nosso objetivo. Mas hoje, um ponto aqui foi de suma importância. Nesse campeonato, como eu já falei, é importante estar pontuando sempre.